Fala galera, WP Dicas na área, seja bem vindo ao canal aí, quem não é inscrito e quem é inscrito galera estamos aí para mais um vídeo sobre ensinamento de pés, nesse vídeo aqui um vídeo muito aguardado aí pelo amigo meu Nestor que pediu para mim fazer um vídeo de marcação, porém eu vou fazer marcação manual é o jeito que eu uso aqui para fazer a marcação manual, tanto jogando contra a máquina, tanto quanto online e esse método aqui galera é o método que eu uso e já joguei com algumas pessoas aí muito boas também que usem esse método, lembrando galera que nessas configurações de ajuda aqui, se deixa tudo não e aqui na tática as pré-definidas, eu não sou muito de mexer galera, eu já deixo do jeito que está aqui porque varia muito do estilo do time, do seu time que você pega aí e o estilo do jogo que você joga a formação que eu uso é o 433, que é a formação que me adequada mais e a formação aí de contra-ataque contra-ataque rápido inclusive, beleza galera? Então o principal fundamento aqui é o seguinte a máquina vai sair o jogo aí, o que eu vou fazer? A máquina está no campo deles eu só vou tentar pegar a bola se o meu jogador estiver perto, então se ele não está perto da bola para que eu vou tentar em cima? Vamos fazer uma simulação aqui enquanto ele está com a bola, eu vou recuar no time, se o meu jogador se aproximar, eu tento pegar se não se aproximar, eu não tento, beleza? Então galera, o que eu aconselho para vocês? tem que tocar ali, quase que eu vou tomar gol, tomei o gol aqui é só ensinamento mesmo aí para vocês, deixa eu tocar lá para ir de novo perdi a bola, o que vocês vão fazer? Tem a opção do quadrado, vocês podem apertar o quadrado vai chamar do jogador, e no momento que o seu oponente se aproximou, vocês apertem X apertou o quadrado, vem chamar do jogador, no momento que ele se aproximou, aperta X porém, não aconselho vocês apertar o quadrado quando vocês estiverem no campo do adversário galera, olha só, vocês sempre vão recuando, vocês viram que passa um cara lá sozinho eu já fiquei esperto, porque esse método aqui, se você jogar contra alguém online ou contra a máquina, principalmente online, galera, contra um amigo seu, aquele amigo seu que só joga, faz o mesmo jogar toda hora, se você fazer esse método aqui, você vai recuando o jogador, você só tenta pegar a bola se o seu jogador estiver perto, não conseguiu pegar, recua todo mundo, esse método aqui galera, para um jogador que você joga aí, que faz toda hora a mesma jogada, ele é muito bom, porque você vai tampar os buracos da onde o cara toda hora entra entrar pela mesma jogada, vou recuando o time, para que que eu vou ir cego no meu campo, não tem nem motivo galera, como eu expliquei, eu aconselho vocês irem em cima, se por acaso o adversário se aproximar muito, se você viu que seu adversário se aproximou e não tem opção de toque de bola, rapidamente se pressione o quadrado e depois X, que o X tira a bola, o X o jogador vai, ele dá tipo uma entrada de bola, viram só, deu uma entrada de bola ali, vocês pressionam o X, viu, já tirei a bola dele, vocês vão pressionando o X, e essa formação aqui galera, ela é boa, que é uma formação de contra-ataque se o adversário perdeu a bola lá, o meu jogador já vai passando sozinho, então como eu falei, eu perdi a bola ali, não tem porque eu ir em cima dele, eu vou recuando todo o time, recuei o time todo, espero a maioria dos jogadores ir para a defesa, e quem só fica lá no ataque é os meus atacantes, então o método aqui é o mais simples, o jogador, o adversário aproximou, aperta quadrado, e se ele chegou muito perto, você aperta X, beleza galera, quem gostou do vídeo aí, deixa seu like e compartilhe para geral, deixa eu mandar um triângulo aqui, Gabriel Jesus passou sozinho, vamos ver se eu tento empatar pelo menos, é, consegui não, a máquina chamou o goleiro, então galera, o ensinamento do vídeo foi o seguinte, você pressiona quadrado, não vou em cima aqui, vou recuando o jogador, porém, uma coisa que eu aconselho aqui galera, se você estiver jogando a formação igual a minha, com 3 atacantes, vocês tentem recuar apenas os meios de campo, pressiona L1, vai puxando o jogador para trás, L1 para trás, L1 para trás, L1 para trás, e L1 para trás, tentem não recuar os atacantes, porque como eu falei, a formação é de contra-ataque, se você recuar o atacante, para quem você vai fazer o contra-ataque, não tem nem como, nesse caso eu apertei X, então galera, e também não faça isso que eu fiz, que eu apertei triângulo, e nem sempre vai ter um jogador ali para receber, então você tem que saber o posicionamento certo do seu jogador, agora sim, é a hora certa, será que eu tento empatar esse jogo? Tentar dar um drible aqui, Gabriel Jesus perdeu o jogo, o gol, então galera, é esse vídeo aí, se eu não fui muito claro, vocês deixem aí no comentário, que eu vou tentar fazer um outro vídeo, se eu não fui muito claro, beleza? Mas é isso aí, quem gostou deixa seu like, e até o próximo vídeo galera, eu fui!